Fala pessoal, vídeo bem rápido de atualização, estamos sempre de olho aqui nas mudanças, nas atualizações, novidades que chegam nos serviços de TV e streaming, praticamente todos os dias temos algum tipo de mudanças né, e a nova parabólica da Sky, que é a modalidade que também está recebendo canais abertos da parabólica antiga, a TVRO, no satélite Sky Brasil, foi registrado hoje a adição de mais um canal, que é o canal Terra Viva em HD, a numeração do canal é a 31, mais um canal que entra para a grade da nova parabólica da Sky, adicionado então Terra Viva HD, e também aproveitando o espaço, atualizando o serviço para quem tem Smart TV da LG, que é o serviço oficial da LG no formato Fast, o LG Channel anunciou que adicionou mais um canal, o 114, que é o canal Speed Vision Network, tem a numeração 114, então LG Channel adicionado Speed Vision Network, já o serviço Plex anunciou o canal Poker Go, eu fiz uma checagem aqui antes de gravar o vídeo, não encontrei por enquanto, talvez não tivesse atualizado ainda, mas a informação foi divulgada, e temos mais essa opção aí chamada de Poker Go, para quem assiste aí o serviço Plex, e para concluir esse vídeo rápido de atualização dessas mudanças e novidades, tivemos uma alteração interna no serviço Vivo Play, o canal Polishop TV, para quem é de São Paulo, segundo a informação divulgada, passa a ser sintonizado agora no canal 610, e a TV Gazeta no canal 528, apenas uma troca de numeração que as empresas fazem, então para quem está acostumado a assistir, porventura algum canal desses, agora nós temos a Polishop, para quem é de São Paulo, na numeração 610, e a TV Gazeta no canal 528, então é isso, agradeço a atenção de todo mundo aí, estamos sempre de olho em qualquer novidade, nova atualização, sempre trazemos conteúdo aqui, vou ficando por aqui, até mais, fiquem todos com Deus, tchau, tchau!